Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, coveiro aqui novamente com vocês, estamos na área CDY Penalty, então galera, o negócio aqui é o seguinte, o preço da vaca é 120, o carrapato é mais barato na mão do coveiro, trazer para vocês aqui esse frozen money, eu nunca vi tão fácil, até um recém-nascido faz, para quem não tem aí, save wizards e tem dificuldade de matar a ave, vamos fazer esse frozen money aqui, super fácil aí, que saiu há um dia ou dois atrás aí, creio eu, agora estou trazendo no canal aqui para vocês, qual é o problema desse frozen money? É que você vai ter que excluir seu personagem secundário, tá? Se você tiver propriedade, se tiver coisas no seu personagem aí, ó, 814 milhões eu tenho, estou mostrando para vocês aí, se você tiver propriedade, de luxo, comprado, vamos em troca de personagem, se tiver traje, se tiver coisa que você não queira perder no segundo personagem, eu nem tenho o segundo personagem, estou criando agora, então não faça esse frozen money, que você vai perder tudo, tá bom? Porque tem que excluir o segundo personagem, cria uma personagem feminina aqui, mas tanto faz, pode ser feminino, masculino, beleza? Você só vai criar mesmo para poder comprar os carros, carros, chegando na sessão, modo passivo, que eu tô aqui em sessão pública e a gente não quer morrer aqui de bobeira comprando carro, né? Então, muito fácil pessoal, quando você cria o segundo personagem, você já ganha um apartamento, ó, ó, mesmo se não tivesse, né, com 814 milhões, daria para comprar um apartamento baratinho aí, apartamento mais barato, creio eu, que é de 24 mil, qualquer um aí que fizer uma missão aí, ganha 24 mil, dá para comprar, se não tiver, no caso, vou comprar um deluxe só, só para mostrar para vocês, tá? que eu tenho outros propósitos nessa conta aqui, beleza? Então, vamos em rede, configurações de rede, vou desligar, desconectar minha internet, beleza? Não vou ligar até chegar o momento certo, ok? Não funciona na nova geração, só porque eu sei que tem gente que vai perguntar, você já vai cair naquele menu principal lá, que atrapalha tudo, aqui ó, não tenho conexão, então o que que eu vou fazer? Vou voltar lá novamente, em rede e vou conectar, agora, agora eu vou conectar, reconectar minha internet, beleza? Daqui ó, só option, GTA Online, jogar GTA Online, se são apenas por convite, a Rockstar parece que já fez aquilo de propósito, aquele menu principal lá, nova geração, que estraga tudo, você quer trocar aparentes e personagens? Não, por favor, não confirma, cancela, olha lá, olha lá, 814 milhões, vou ligar com o mecânico aqui, para confirmar que o carro está mesmo lá, na única, único apartamento, única garagem que a gente tem, beleza? Olha lá, o Deluxe que eu comprei, o dinheiro voltou, muito fácil pessoal, não precisa entrar em modo diretor, não precisa comer peiote, gente, não precisa nada disso, simples assim, beleza? Não esquece de deixar aquele like maroto aí, que ajuda demais na divulgação do vídeo do canal, aí ó, Deluxe aqui ó, topzera, show de bola, 2 milhões e 800, certo? Você comprando uns 10 aí, você vai ter mais de 28 milhões aí na mão. Um abraço a todos, fiquem com Deus, não esquece de deixar o like, tamo junto, até nosso próximo vídeo e eu fui!